e fala seus malacabados olha só quem está aqui você caiu na fonte da juventude foi bem-vindo de volta meu irmão também é pois é me aturar também que bom que bom que bom que você tá bem com saúde que bom meu irmão aqui de volta na casa que precisarem da gente estamos aqui com saúde né meu irmão isso que é bom agora é para dar e vender e a galera tá sentindo sua falta tá e cadê o porrinho o outro tá de férias ele tira duas férias por ano é tá na costa rica agora tá na costa rica tá lá curtindo mal um beijo e aí já viu minha motoca nova cara eu tô amando a gente tava até conversando sobre isso agora você me perguntando o que que eu tava achando o que eu mais gostei é o torque torque para claro toda a questão do conforto acabamento gente tudo e é esse assunto que eu vou falar agora tudo que que essa escuta entrega era o mínimo que deveria ser entregue quando se fala em maxi scooter quando a gente fala maxi scooter tem que ser tudo que as pessoas ontem está entregando nessa maxi scooter quando a gente fala em scooter é beleza a gente vê uma linde a lindinha que ela é mais simples quando pensa nas outras marcas também são motos mais simples mas poxa quando a gente tá falando de maxi scooter isso aqui entrega tudo eu sou eu tenho eu ainda não dei nela tá ainda vou testar também que eu tô chegando agora tem dez dias que eu tô de volta mas é vamos assim eu eu tenho um conceito sobre escuta que a escuta é maxi scooter no caso na cima de 300 350 centígrados até 250 assim assim tem que ter um torque mais elevado para ela ter a potência necessária para você sair certas situações e principalmente de arrancada porque as escutas menores a gente demora um pouco a desenvolver as escutas com um torque mais elevado você tem um desenvolvimento um pouco mais rápido usar a vamos dizer assim saindo da inércia isso mas tem também a questão do conforto controle de tração todas todos esses mimos não é que você tem mas com a escuta dessa então eu é o mínimo e ainda mais pelo preço quanto é que você tá vendendo dessa aquilo sim 36 e 500 foi o preço que eu paguei nessa eu acredito que ela não vai subir de preço eles vão manter o preço é uma máquina escuta que tem uma eletrônica bem legal empregada nela facilita a pilotagem facilita o conhecimento da escuta em si né que você vai ter ali o painel tft completo você vai ter várias indicações tudo demonstrando tudo certinho sobre a motocicleta painel é completíssimo e bem visível porque é grande é enorme gente é uma moto que eu gostei do porte dela ela não é uma moto tão longa entre eixo é uma moto que tem uma agilidade legal pelo que eu já conheço para uma lá que se escuta ela é ok mas comparado ao lindy nesse compara né aí o lindy não lindy e você você tem uma né pois é se tornando aí em termos de Max escuta ela é uma moto um pouco mais compacta assim que é muito boa eu também acho excelente mas é porque nesse caso a gente tá falando de uma moto realmente muito boa né é muito boa e já indiquei alguns clientes alguns amigos meus até mas você sabe que tem um monte de o proprietário de x-max que tava vendendo para comprar essa aqui em salvador também é e só falando da questão do preço gente eu comprei na líder motos que é do mesmo grupo tá Guimarães e são meus patrocinadores também mas Lucinho vamos falar de preço uma coisa que eu tenho é lido algumas pessoas desavisadas que eu sempre falo para galera não pague valor de reserva não pague valor de reserva não dê calção não de a calção só que qual é a exceção que eu sempre digo mas tem a galera que essa juventude a galera da geração Z que não lê não presta atenção são dispersos demais eles falam Paulo mas você não falou que você não é para dar a calção e você comprou com a reserva gente toda e qualquer concessionária que é decente quando ela pede a calção e ela lhe garante o prazo de entrega e o valor a ser pago tá tudo certo pode pagar pode dar a calção fala como é que vocês procedem aqui inclusive é isso que eu dizer que inclusive nós aqui da Guimarães motos e da líder motos também é o mesmo grupo né o seu Guimarães e as filhas tá a gente trabalha com a motocicleta já viajando é já com o número de chassi já bloqueia a gente já recebeu a nota fiscal que quando a gente vai receber a nota fiscal a motocicleta já tá em viagem a gente já tem a nota fiscal dentro de casa então a gente sabe que a gente vai receber o produto sabe o prazo que a gente vai receber o produto que a gente vai rastrear junto à transportadora então a gente pode fazer a reserva em cima desse eu não vou fazer uma reserva para você com a motocicleta ou a scooter lá em Manaus na montadora isso a gente não tá fazendo a gente só tá fazendo reserva com a nota fiscal da motocicleta em nossa mão que a gente sabe e tem como rastrear onde tá moto para lhe dar um prazo exato essa é a diferença gente então por favor de uma vez por todas entendam na líder motos e na Guimarães motos comprando aqui com o Lucinho que eu vou deixar a Taibana vocês estão vendo pode falar com o Lúcio comigo com o Maurício se preferir a Líder motos também a Líder motos lá embaixo tem as meninas para atenderem vocês lá também altíssima qualidade então vocês estão em casa gente uma coisa que a gente preza muito aqui na Guimarães motos na Líder motos é que aqui vocês estão de portas abertas a a Líder a Guimarães motos tem um tratamento diferenciado porque a gente quer além de vender a moto para vocês que é que vocês queremos que vocês saiam aqui satisfeitos certo que retornem para gente até futuramente para fazer a troca da moto usada por um a zero de novo nem que seja o mesmo modelo ou um modelo maior sim modelo menor mas venham e venham participar com a gente aqui todo sábado a gente tá aqui aberto tem evento aqui a galera vem aqui de motociclista a galera desde os mais antigos como o churrasquinho aqui o churrasquinho tem uns que vem tomar uma cervejinha mas eu já não aconselho que não combina cerveja com motocicleta então vem tomar uma água refeirante comer churrasquinho bater um papo com a gente não precisa vir aqui só para fechar negócio vem bater um papo com a gente até dia de semana passa aqui dá um alô dá uma olhada também dá uma olhada na moto vem olhar todos os produtos que a gente tem vem conversar com a gente você vai ver que aqui a casa é bem aconchegante e é todo mundo amigo além de ser a maioria motociclista lucinho quem tem uma uma escuta é um ex-max uma moto pode trazer como parte de pagamento aqui para pegar a linha zontes a gente vai fazer uma avaliação em cima do ano da motocicleta quilometragem e principalmente o estado da motocicleta a gente não adianta ser vim para cá como aparece alguns algumas pessoas que a gente conversa por telefone mas a gente não está visualizando a motocicleta pessoa aí eu perdi meu tempo que eu trouxe a moto mas você não me disse a condição que sua moto estava sim então a gente tem que fazer muito isso porque na verdade a gente quer que o futuro proprietário da motocicleta semi nova que vai comprar aqui com a gente saia daqui tão satisfeito como o cara de uma moto zero isso a gente tem que preservar o que pegar uma moto em excelente estado ou em bom estado que a gente possa revender e o cliente que compre não tenha problema algum exatamente a gente gosta de tratar de igual para igual motociclista para motociclista aqui a casa é feita por isso se o guimarães por exemplo já tem eu não sei nem qual é a conta que eu tenho que fazer para saber quanto tempo ele tem de pilotagem de moto eu esse ano estou completando 42 anos olha desde eu conheço o jura desde criança e eu já ouvia chegar com uma esportiva em casa eu via que eu eu era vizinho eu conheço desde criança eu tenho 45 de moto eu tenho 45 eu tenho 45 anos mas a gente é isso a gente que ama motocicleta a gente que gosta de motocicleta que está em cima de motocicleta todo santo dia ou para trabalho ou para deslocamento para diversão aqui é o lugar certo para vocês virem bater um pra gente trocar experiência adquirir experiência e passar a experiência para gente também que eu costumo dizer que todo dia que a gente passa a perna na motocicleta a gente aprende coisas novas e ninguém sabe sabe nasce sabendo tudo e todo dia a gente aprendendo certo ninguém sabe tudo ninguém sabe Lucinho preço da zontes 350 e ela tá para 36 e 500 36 e 500 gente o meu preço que eu paguei tá eu esperei 30 dias para essa aqui chegar tá eu tive até a opção para pegar uma outra às vezes tem umas motos aí de desistência né então é bom vocês já entrar em contato tivemos até onde desistência é uma coisa particular aí foi acontece tá gente mas é uma coisa assim esporádica coisa de de eu procurar gente ou entre em contato com a gente que a gente vai informar o que tem na casa às vezes aparece até uma semi nova que a pessoa não se adaptou então venham para cá e o pessoal de fora do estado até falei com cintia pessoal de fora do estado a olha só guimarães e alida não eles vendem para vocês mas é importante que vocês saibam que vocês vão pagar o traslado para a região de vocês ou venham para cá peguem a moto e volta pilotando não é isso do senhor eu não deixaria nunca a moto subir no caminho e dá para voltar pilotando aqui coisa muito importante que eu gosto de ressaltar é o pessoal de outros estados na verdade nós só podemos faturar motocicleta para o estado da bahia é isso aí é normal ativa da montadora da fábrica suzuki do brasil então a gente pode resolver o problema pode a gente pode colocar o endereço da empresa e no próximo emplacamento a pessoa quando chegar no estado vai ter que fazer a transferência isso em qualquer lugar isso aí é questão até estadual fiscal exatamente a gente só pode faturar para o estado da bahia mas venham conversar com a gente venham trocar ideia com a gente venham ver nossos preços que são bem convidativos e tem moto a diferença que aqui você tá em outro estado não tá achando aí na sua região fala com o lucinho porque aqui tem moto tem ó t-350 x t-350 r-350 v-350 a a 350e a s ea gk que ainda não a gk ainda não chegou né não liberou lá na fábrica já tá pedido pronto mas ainda não liberou na fábrica acabou de chegar e já foi vendida olha só também você já pode pedir peça também foi exatamente essa aqui que eu pilotei interlagos tá veistron 800 de quanto é que tá lucinho essa tá saindo por 69 500 69 500 também na cor preta tá esperando chegar mais eu que pilotei essa aqui cara exatamente sacou essa cor que essa aqui é linda é linda essa aqui é linda cor de dura epóxi gente tá linda Lucinho um beijo valeu eu vou filmar um beijo vamos lá agora pera aí que não acabou o vídeo não gente agora a gente vai bater um papo eu vou estar em cima da moto aqui é bom papo não acabou vou estar aqui em cima dessa dessa Maxi escuta é linda hein Lucinho cara é linda chama atenção viu e super confortável putz eu achava que essa bolha elétrica era frescagem não é não né não ajuda putz muito legal cara e e assim a galera vendo esse monte de botão você fica assim putz é muito botão gente é muito fácil fácil você aprende rapidinho tá não tem muita dificuldade você tem todas as os botões só explicar aqui para vocês rapidamente ó você quer botão eco então você apertando eco ela vai tá no modo econômico de potência passou de 7000 RPM ele já vai para o modo esporte automático tá você tem aqui abertura do tanque abertura do banco ligar a moto é destravar né na realidade é como se ele tem um corta-corrente mas aqui é tipo um desbloqueio liga a moto farol aquecedor de manopla aqui na Bahia não rola ela fica piscando de início tipo assim ela vai para um para iniciando né ela pisca depois ela para aqui buzina piscas né luz alta luz baixa o lampejador pisco alerta aí aqui você tem o set do painel e aqui levantar e baixar a bolha é isso não tem dificuldade nenhuma a tem o freio de estacionamento é o freio de mão né é como se fosse um freio de mão e aí você aperta você vem para cá travou apertou ela sai aí ó tá travada apertou ela sai que isso não tem dificuldade não ainda tem ajuste do das manetes tem ajuste aqui ó você gira aqui eu já ajustei gente é muito fácil eu fiquei preocupado tipo só tem que memorizar muita coisa não é não gente isso é padrão para todos os anos ontem você pega rapidinho e eu escolhi esse painel aqui que é lindo você tem quatro modos de painel beijo Lucinho tô feliz hein beijo beijo esse é meu irmão Lucinho pensa no irmão tantos anos comigo e ele e ele teve um problema de saúde gente por isso que eu tô tão feliz ele teve um problema de saúde recentemente e ficou de licença mandar um beijo para Jura para Cíntia para Mônica todo mundo da família Guimarães Lucinho tem praticamente 20 anos de casa e toda a família Guimarães dando todo apoio para ele e ele um funcionário exemplar vocês acompanham aqui vocês sabem disso e ele venceu essa essa questão de saúde e ele tá bem mais bonito Lucinho você tá lindo viu Lucinho e é isso felicidade ele tem uma família linda uma família linda uma esposa linda uma filha linda e eu fico mais feliz quando eu vejo meu amigo voltando ao trabalho mais bonito do que do que quando foi se tratar saúde isso é muito legal beijo Lucinho e bom eu agora pilotando uma 350 aí eu quero falar para vocês exatamente o que vocês viram aí no vídeo e sim eu vou falar bem dela tá esse vídeo aqui é um vídeo que vocês podem até entender como propaganda fiquem à vontade mas não é um vídeo de um emocionado tá não tô nem um pouco emocionado eu tô muito feliz com com a aquisição dessa escuta vocês sabem que o intuito de comprar essa escuta é de fazer conteúdo né eles isolaram isso aqui a gente porque tava perigando desabar esse troço brincadeira inclusive desabou aqui do lado mas enfim eu comprei essa Maxi escuta é somente para trabalhar para mostrar para vocês fazer conteúdo e depois vender né depois vender essa moto é mas eu tenho um problema sério que vocês sabem que eu me apaixono pelas minhas motos vamos ver que o futuro vai vai trazer mas eu sei que eu preciso girar né preciso trazer outras motos para vocês e eu tô pensando em pegar até 350 x depois para mostrar para vocês também já falei com cintia beijo cintia já planejando a compra de uma 350 uma até 350 x para novembro dezembro desse ano para trazer esse conteúdo para vocês e é isso eu vou comprar vou ficar com a moto para testar e depois eu vendo bom então é um conteúdo que eu quero fazer para vocês uma opinião sem emoção tá mesmo que eu esteja muito feliz mas não tem emoção envolvida porque essa é uma moto que eu comprei exatamente para trabalhar para trazer a minha opinião é claro que vai ter gente que discorda tem gente que não não vai ter a minha opinião tá tudo certo gente deixa aí o seu comentário respeitando a minha opinião beleza e já quero pedir logo para você aí deixa o joinha deixa o joinha que vai me ajudar muito e me segue lá no instagram inclusive que vocês vão acompanhar as promoções da guimarães motos lá no instagram então vale a pena você já se inscrever no me seguir lá no instagram para você acompanhar as promoções da líder da guimarães tem moto seminova lá também então já fica logo esperto ou esperta porque eu posto mais vezes lá no instagram arroba chico sepúveda e por favor se você puder e vai me ajudar muito seja membro do canal me ajuda no final de todos os vídeos olha que eu posto vídeo de domingo a domingo teu nome vai estar lá com agradecimento lá nos créditos com a música com a música legal das organizações sepúveda então seja membro me ajuda para continuar fazendo o trabalho também ajudando algumas pessoas com o contato que eu tenho com meu whatsapp que é público e tirando as dúvidas dos inscritos esses membros que me ajudam a manter essa estrutura de poder ajudar algumas pessoas que têm dúvida maxi scooter zontos 350 a minha opinião é que essa scooter aqui é um marco para o mercado brasileiro porque ela entrega tudo no mínimo possível porque eu sei que tem scooter maxi scooter que até entrega mais né mas ela entrega praticamente tudo que uma uma maxi scooter até premium entrega mas ela entrega o que minimamente deveria ser entregue numa maxi scooter e o que é maxi scooter é uma scooter que tem maior potência maior torque um porte maior e é isso que a gente espera de uma uma scooter que tem esse porte essa potência esse torque o acabamento e um preço maior porque quando a gente fala em maxi scooter a gente sabe que também o preço é bem mais elevado você paga mais caro por isso e nada mais justo do que você pagar caro e ter uma qualidade superior isso não acontecia até alguns anos atrás e eu não posso ser injusto assim como lucinho falou no início do vídeo para vocês da ex-max 250 eu vou falar aqui para vocês que uma maxi scooter que fez uma a primeira revolução eu não tô dizendo que essa aqui foi a primeira mas ela tá fazendo eu vou explicar porque que eu acho que ela que ela tá fazendo história né e uma revolução mas a primeira a fazer essa revolução foi ex-max 250 que é uma das melhores maxi scooter do mercado era até então a melhor antes dessa antes da chegada da 350 aí a ex-max liderava sozinha exatamente pela questão de do porte da beleza ela é linda ela tem controle de tração traz mais segurança abs nos dois canais conforto volume embaixo do banco é bem legal e realmente ela tinha um problema somente da potência é uma moto pouco potente torno aí de 21 cavalos peço desculpas aí se eu tiver equivocado na potência mas 21 cavalos eu vou dizer aqui se eu tiver errado o pessoal me corrija aí no chat aí nos comentários e ela chegou num preço interessante eu lembro que em 2020 ela chegou aí no valor de 21 ou 22 mil reais se não me engano eu lembro que meu irmão ricardo ele comprou por 20 ou 21 mil reais assim que lançou meu irmão ricardo comprou uma ex-max inclusive nós viajamos para o sul do país para o paraguai fizemos uma viagem aí de três mil quilômetros e ele tava de jacks max ele foi até o covo branco gente por baixo de ex-max foi muito engraçado que a gente ficou com muito receio né de de dar algum problema mas ele foi fomos para serra do rio do rastro foi muito divertido e ali eu vi que a ex-max é uma escuta que dá para viajar assim dá para viajar com segurança com conforto eu particularmente não gosto de viajar com escutas mas é uma opinião minha é uma opção minha mas eu entendi que dá para viajar assim com uma maxi scooter com uma ex-max 250 depois do dessa viagem que eu fiz com meu irmão ricardo e a maxi scooter ela deveria fazer exatamente o que a a ex-max entregou só que faltava a potência era realmente o que deixava a desejar e o que deixa a desejar na ex-max 250 é a potência no resto galera não tenho críticas a fazer excelente mas aí vem a zontis 350 e com 39 cavalos 3,9 kg de torque vamos botar 4 né 39 cavalos a 6.000 rpm 7.500 rpm eu não sei se eu tô invertendo mas eu vou colocar aqui 6.000 rpm e 7.500 rpm é o torque mas eu posso ter invertido tá gente ela tem 39 cavalos e quatro quilos de torque mas aí eu não me recordo qual dos dois é que entrega antes eu vou colocar aqui que são quatro quilos de torque e 39 cavalos com essa potência e torque realmente ela faz jus ao nome maxi scooter não somente por isso mas pelo acabamento dessa moto o que me deixou bastante satisfeito impressionado pelas experiências que eu tive com outras maxi scooter escuta 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 as menores é o torque então quando você chama você tem aquele aquele leg naquele delay do do cvt que é normal né o cvt ele é lerdo né ele dá aquela aquele cheio né não é nem feito mas dá ele dá aquele lag mesmo aquele atraso e aí você alcança a potência que você quer na hora que você dá a chamada no torque e exatamente esse torque quando você dá a chamada mesmo com o leg do cvt você consegue se desvenciar de alguma situação seja no trânsito seja na rodovia para você fazer uma ultrapassagem porque o torque é o mais importante né para você fazer uma ultrapassagem e isso foi o que mais me impressionou tá essas questões de bolha elétrica né o parabriso elétrico ok beleza você não vai deixar de comprar uma outra maxi scooter que não tenha isso por causa da bolha elétrica é um conforto e é um conforto legal tá faz uma diferença legal isso eu tenho percebido porque em alguns momentos eu não quero muito vento na na cara eu quero uma maior deflexão do do vento ou quando tem chuva ou detrito eu levanto eu levo a bolha aqui no botão esse botão aqui eu tenho usado a bolha mais baixa no meio urbano é um conforto mas tem alguns itens na 350 que me fazem realmente dizer que essa aqui é diferenciada um deles é o painel já falei do torque um deles é o painel esse painel é gigante é um painel grande painel bem bem posicionado eu não preciso baixar tanto assim o o a visão para poder observar todos os comandos todos os controles e todas as informações as informações são bem dispostas você tem quatro modelos quatro modos de painel quatro cinco eu não me recordo agora você tem casual simples street e o racing acho que são quatro e você pode escolher se você quer o fundo branco ou fundo preto assim ou automático né ele muda de acordo com o horário ele tenta bem a moto tem esse modo de potência que é ok é igual a a todas as outras maxi scooter que também tem esse modo eco é mas depois do 7.000 rpm como eu falei no início ele já vai automaticamente para para o modo esporte mas o painel me chamou atenção e o banco banco é muito confortável tanto para o piloto quanto para o garupa tem uma densidade muito boa isso também faz uma diferença e outra coisa que é legal que a x maxi e algumas outras maxi scooter deveriam ter não tem é isso aqui ó a possibilidade de você colocar a perna aqui eu não vou dizer que dá para esticar muito como uma n-max uma n-max ou uma volto cv1 sport que você esticava bastante não dá mas pelo menos você coloca que a perna frente e fica legal dá uma posição diferente de pilotagem tanto aqui na plataforma perna quase 90 graus quanto aqui esticada eu prefiro muito mais pilotar assim eu tenho feito muito mais a pilotagem dessa forma aqui é bem perigoso galera que tem um radar então galera diminui e nessa curva galera começa a fazer uma uma frenagem se não ficar esperto ó vai direto no fundo do carro e eu penso que toda maxi scooter tinha que fazer exatamente o que a zona está fazendo no mercado entregando uma moto aí com um preço bom eu não tô dizendo que é barato mas o preço tá bom para o que ela oferece com essa escuta e eu sim chamo escuta de moto eu paguei 36.500 né dois mil reais de frete aqui na bahia tanto a líder quanto a guimarães e eu estou falando em julho de 2024 tá gente os preços mudam se você tá assistindo no futuro é no ano seguinte em 2025 ou sei lá três anos depois saiba que era esse o preço 20 e 2024 era 36.500 tá em julho de 2024 36.500 foi o preço que eu paguei e foi o preço basicamente ela foi lançada por 34.500 né então aumentou aí dois mil reais que foi o frete que o pessoal da guimarães e da líder cobra mas tem lugares por exemplo em são paulo que a galera consegue comprar mais barato mas a diferença é que aqui na na guimarães e na líder você consegue achar essa moto mais facilmente a fila tá menor do que em outros estados você vai ter que esperar né eu esperei como eu falei eu fiz a reserva mas já sabendo quanto eu ia pagar e quando eu ia receber quando eu fiz a reserva eu sabia que eu ia pagar o valor não ia pagar nenhum eu não sentava mais e ia esperar 30 dias foi dito e certo 30 35 dias a moto chegou e eu penso que no futuro agora todas as montadoras isso se as onde ela conseguir entregar essas motos espalhar aí o brasil com o maxi scooter manter um preço bom continuar com a quantidade de peças aí e aí você vai esperar meu irmão porque deixa eu sair daqui ela irmão vai lá não só atrasa não e aí e se a e se as ontes brasil continuar fazendo as entregas das motos de forma é é progressiva né aumentar a quantidade de motos entregues e aí até mesmo um aumento aí das suas concessionárias que aí é mais complicado né porque a culto prazo é difícil mas se eles começarem a entregar mais essas escutas fizerem um bom trabalho de pós-venda manterem um preço bom gente vai fazer a diferença isso vai incomodar as concorrentes porque tem muita gente vendendo x-max a yamaha vai sentir o peso disso obviamente que não tem tanto a concessionária zontes no brasil comparado a yamaha né mas muitas pessoas podem até comprar em outros estados em outras cidades para poder ter oportunidade de ter essa maxi scooter aqui que é de fato melhor do que a x-max tá não tô dizendo que a x-max não é boa é ótima mas essa é superior e tá num preço a x-max aqui em salvador ela tá por 34 mil reais mais então você vai ter uma moto que tem essa aqui você vai pagar dois mil reais dois mil e quinhentos né a mais e vai pagar e vai ter o quase o dobro da potência e quase o dobro do torque e com painel tft e todas as outras vantagens então vale a pena se a zontes tudo depende das zontes agora zontes Brasil de continuar fazendo o trabalho que tá legal mas precisa manter preço pós-venda entregar as motos isso não adianta ficar fazendo é entregando as motos gota a gota né pingado tem que espalhar de zontes 350 no brasil tem que espalhar mesmo quanto mais moto melhor porque mais pessoas vão conhecer mais pessoas vão se interessar para que haja a grande mudança no mercado por exemplo a força 350 150 deu xabu a ronda não tá nem aí ela não tá preocupada em trazer em quantidade muito menos em montar no brasil ela trouxe motos que são importadas por isso que elas vieram bem caras porque a ronda trouxe importada completamente montada e repassou o imposto e ficou inviável e ela não tá nem um pouco interessada em continuar com a linha 350 a ronda então acho que esse é um bom mercado para zontes avançar com a linha 350 e é um mercado que se ela quiser ela pode dominar com essa moto aqui basta vender basta disponibilizar tem demanda para isso tem gente querendo comprar tem que entregar um pós-venda bom isso faz parte também do sucesso de uma marca eu ainda tô nos primeiros momentos com essa marx escuta aqui as primeiras impressões são ótimas mas em relação a acabamento e o que ela entrega ela realmente vale o preço ela tá valendo o preço eu não tô falando com emoção eu tô falando com razão de quem realmente comprou a moto pensando em trabalhar com ela em trazer todas as as informações eu não tô preocupado em depreciar meu meu patrimônio como diz algumas algumas pessoas dizem né ficam preocupadas eu não tô preocupado porque essa moto aqui é uma moto para trabalhar é uma moto que eu quero trazer o conteúdo para vocês e se realmente não for do meu agrado eu vou falar para vocês e tá tudo certo deixa aí seu comentário quero saber o que você pensa se você quer comprar uma zon de 350 e se você já tem um x max deixa também o comentário se você tem um x max deixa uma opinião sua deixa sua opinião do que você acha sobre o conceito de maxi scooter e também deixa sua opinião se você tá pensando em trocar sua moto ou sua escuta por uma 350 e beleza me segue lá no instagram é muito importante que você me siga no instagram por favor tá aí no tá fixado e tá aqui no na descrição todos os links arroba chique sepulveda no instagram e por favor se você puder seja membro do canal seu nome vai aparecer agora no final se você se tornar membro e um beijo a todos os membros o nome de você vai aparecer o seu nome agora vai aparecer agora você quer membro do canal seu nome vai aparecer agora no fim deste vídeo com alguma música legal e das organizações sepulveda então torne-se membro me ajuda e você vai ser homenageado aí no final e gratidão a todos os membros do canal muito obrigado tá gente muito obrigado pelo carinho pelo apoio e fica aí toca Música Música Acabei de comprar uma moto nova e já sei por quanto vender Não andei nem mil quilômetros mas quero aquela moto que acabei de ver Contas empilhadas vida apertada mas uma prestação que vai vencer E no Youtube encontro um produto mais que fufu mental elétrico pra satisfazer Eu tenho uma solução pra te animar de vez Fufu mentômico atômico das organizações se a turma tá pensando em você Eu tenho uma solução pra te animar de vez Fufu no endômico, atômico das organizações Se for ver, tá pensando em você Me abrigo nos canais, buscando distração Cada clique um alívio no mundo da ilusão Não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto nova que acabei de ver Só corro que o circo me fala o que fazer Eu tenho uma solução pra te animar de vez Fufu no endômico, atômico das organizações Se for ver, tá pensando em você Você pode, você merece Porque é mais fácil na realidade digital Fufu no endômico, a realidade inconveniente pra você Eu tenho uma solução pra te animar de vez Fufu no endômico, atômico das organizações Fufu no endômico, atômico das organizações Tchau, tchau.